Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tomei na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela Sabe seu potencial, que mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Eu já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô bem na parada, ninguém consegue Chegou na balada, todos param pra me ver Tudo tá no certo, mas eu tô esperto Não posso importar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa específica Que fica na terra, sabe seu potencial Que mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fico legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Show livre é nóis, vamo junto O jeito é, tá bom que hoje em dia com você O jeito é, tá bom que hoje em dia com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê o jeito é O jeito é, tá bom que hoje em dia com você O jeito é, tá bom que se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge e depois a gente vê o jeito é O jeito é Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Obrigado, show livre Eu nunca nem me importei Deixe que...